Eu sou viditinho O que você é viditinho? Bacolô, bacolô Tu não é o cheiro Você tá muito, né? Eu não sei isso hoje Você tá muito Hum, hum, hum Hum, hum É o site, é o que eu sou É o que eu sou É o que eu sou, é o que eu sou E o que eu sou, é o que eu sou Eu estou falando Eu estou falando Eu não vou, eu não vou, eu não vou Hum Oooo 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 I remember when we came Hum Ah Oooo Oooo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh 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 Que matou Eba Que matou Que matou Que matou Que matou Estou Montreboc Nun Má Pers� ... Et ... E aí E aí E aí E aí E aí